Pessoal, normalmente eu venho falando e sempre reflito a importância que é a nossa pavimentação. Carlos, faz favor. Vamos ficar com outro sol aqui para poder ficar mais fácil para a galera entender nós aqui. Carlos aqui é uma pessoa que mora no mesmo estado de Minas Gerais, já com divisa, com a Bahia. Quando você vai lá para a região sua, Carlos, qual a avenida mais importante que você pega? Hoje eu saio daqui de Irupuia, passo em mãos claras, pego a Rio Aia, que é a 116, que é uma das principais avenidas mais movimentadas hoje do Brasil, e uma das mais perigosas também do Brasil. Pelo que você me falou, pelo que você viu, eles comentando lá, eles estão ampliando lá para receber o fluxo dessa nossa aqui, não é? É, por causa que lá tem que ampliar a pista para receber a potência que vai ser daqui, que todo mundo está jogando em riba disso aqui. Pessoal, em Gomente, em Gomente eu falo, em Gomente eu estava citando, pessoal, sempre falei nos outros vídeos, Carlos, que é um companheiro que sempre me acompanha aqui nessa pavimentação, vamos ficar caminhando aqui. Sempre o Carlos me acompanha aqui e a gente sempre fica lembrando. Isso aqui é a carreira do grão. Vocês já lembram que eu falei que ia influenciar as outras rodovias? Para lá na região dele o pessoal já está ampliando, que sabe que com essa aqui pronta, com essa MG 402, com a MG 202, com a ênfase da ponte sobre o Rio São Francisco, o escoamento de grão aqui e de carreira vai ser muito grande, aonde eles vão levar, eu sempre falei para você, e o Eslat também comentou lá, não comentou ou não comentou, que vai ter um desvio de 600, uma melhoria de 600 km, ganha 600 km passando por aqui. Então ele está sabendo que isso vai escoar tudo no Eslat, então lá que vai ser o fluxo final, lá onde vai ter o movimento final. É tanto que tem muitas partes aí, eu não sei se é na rodovia Rio Bahia, mas nas rodovias que eles já estão duplicando. Tá, José, deixa eu explicar para você aqui, o negócio que a Rio Bahia hoje, ela é assim, ela sai do Rio Grande do Sul, né? E ela vai ter Salvador na Bahia, né? Então tudo que é gerado aqui tem que passar para lá para levar para o Nordeste, né? Ah, tá. Então tem que pegar a Rio Bahia de qualquer forma, tem que pegar ela, sabe? Então quer dizer que esse fluxo aqui, dessa pavimentação aqui, ela vai ser uma coisa, ela vai aumentar o fluxo lá, né? Vai aumentar, já é uma das rodovias mais perigosas do Brasil hoje, né? Com isso aqui, né, se fala, né? Vai criar um... Então esse melhoramento que ele está dando lá, ele já comenta dessa pavimentação? Já comenta daqui, já, né? Já fala daqui. Tem que melhorar lá para receber isso aqui, né? Aqui dá para passar 6 mil carros aqui por dia, aqui, ó. Pessoal, em Golmente, em Golmente, eu sempre falo para vocês, e sempre venho falando nos vídeos, a importância que vai ser essa nossa pavimentação. Por que que isso aqui demorou tanto? Vocês já lembram que eu falei para vocês, gente, isso aqui, enquanto os grandes não querem, então o governador de fato não querem, porque isso aqui vai tirar muitos pedágios, vai aumentar a pedágio para frente, mas vai tirar muitos pedágios aqui da 0,40, da 0,20. Eles vão diminuir isso aqui, ó. Eles vão ampliar lá, né? Eles vão ampliar para frente, porque o fluxo vai ser aqui agora. Então, se eles quiser pedágio, tem que colocar lá na frente. Vai perder aqui, mas vai ganhar lá, né? Já é na frente, mas outras empresas... Outras empresas, é. Talvez a mesma também, né? Pode ser a mesma que o povo disse que dinheiro é que nem saco. Pois é, mas... É saco furado, nunca enche. É, mas só que é isso aí, Josué. Então, eu não acredito que isso aqui, esse asfalto vai ser isso aqui. Também não. Porque se for isso aqui também... Não aguenta uma semana? Não aguenta não, por causa que... O Brasil praticamente vai passar por aqui, ó. Pessoal, não é garantir nada não, a gente vai dar só uma autoconfirmação. Eu vou fazer um esforço, eu vou tentar ver se eu converso com o encarregado dessa mesma empresa aqui, para me saber se esse aqui é o asfalto definitivo. Eu vou conversar com o pinhão de obra, não. Vou conversar com o encarregado mesmo. Se é o definitivo ou não. É que nós podemos falar com ele, né? Ele é um amigo nosso, né? E nós conhecemos ele. É, se ele falar para mim que é o definitivo, eu vou falar para você. É o definitivo. Se ele falar que não é, não é. Carlos, muito obrigado pela entrevista. Por nada. Viu? E o ano também foi bom demais o pessoal saber a importância que é essa rodovia aqui. Porque muitas vezes, essa rodovia aqui, para quem mora aqui, ele não sabe a importância que vai ser para quem está lá na ponta. Porque o pessoal lá na Bahia, para lá, no Rio Grande do Sul, ele já está preocupado com o fluxo que vai vir daqui. É. Imagina nós aqui já recebendo infraestrutura, já vai vir agora de imediato agora fazendas de placa vortática aqui para o nosso município de Ibirucuia. Nossa cidade vizinha aqui, Arindo, já está a toda potência, né? Acredito eu que o progresso, sempre já falei que o progresso não pula moita, vai seguir sentido Pintop, São Francisco, Brasil de Minas, Montes Claro, vai para a região sul que já é muito rico, mas vai estar mais rica ainda. E essa região mostra que, norte de Minas Gerais, foi considerado o melhor local para a questão de energia de placa solar. É, Jesus, é que aqui é o lugar que mais produz, né? Tem muitos livros, né? O calor aqui é uma coisa bruta. E uma também que, sem questionar também, pessoal, Minas Gerais praticamente vai chegar a um certo ponto e vai ser tipo tábua de pilulito, com as bolinhas. se você olhar no mapa, só de pivô, pivô, só produção de grão, de arroz, de feijão. E a potência do grão está aqui, né? Não, queira ou não queira, Minas Gerais é a passagem para toda a riqueza, para qualquer lugar do Brasil que tem que passar uma carreta, levando feijão, um arroz para uma pessoa que mora no Sergipe, no Maranhão, no Ceará ou no Rio Grande do Sul, tem que passar dentro de Minas Gerais. Tem que passar, e a preocupação maior deles aí também é por causa que as Guaios estão perigosas, né? Tem a serra, né? Que eles falam, né? E com essa potência de carro que vai passar por aqui, eu acho que é um dos mais uns perigos também que vai ter lá. Mas eu acredito eu, Carlos, que essa ampliação lá, ela já tá vindo bem com antecedência, porque isso aqui já tá sabendo que ia sair. É. Porque nós aqui, nós aqui já tá fazendo um reflexo lá. Com certeza. E eles lá já falam daqui. Qualquer lugar que você anda hoje aí, eu ando bastante, eu vejo. Então com certeza, com certeza que esses vídeos nossos assistem por lá também, né? Não, não. Mas o lugar que eu ando, todo lugar que eu ando, o pessoal fala dessa rodovia aqui, entendeu? Fala. Bahia, tudo. Espera por isso aqui. É 600 quilômetros, né? A menos, né? É. E a gente tá aqui pra mostrar. Só não vai passar por aqui quem não tem interesse. É. Quem não tem interesse em economizar. Quem quiser economizar é aqui. É. Foi igualmente eu falei. Aqui chega a economizar de 500, de 200 a 600 quilômetros conforme a distância. Por isso que o asfalto não pode ser qualquer tipo de asfalto, porque o caminhoneiro ele não vai deixar de ganhar 600 quilômetros, né? É verdade. É. Carlos, abraço. Fica com Deus. Obrigado pela entrevista. Valeu. Tamo junto. Um abração aí pra todos os carreteiros, né? Que rodam aí. Que isso aqui saia o mais possível, que vai ajudar muito a nossa região aí, beleza? Tamo junto. Vamos achar o chefe aí, não, com essa aqui. Sim, com certeza, Carlos.